A disputa entre Vina e Ferreira por uma vaga no time titular do Grêmio tem sido muito debatida, mas há um fato que é importante ser salientado, a ambientação rápida do novo reforço a Porto Alegre e a forma como ele vem trabalhando no CT Presidente Luiz Carvalho. É sobre isso que eu falo depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para destacarmos Vina. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento da Zappay. Baixa o aplicativo da Zappay aqui no primeiro comentário fixado. Não conhece a Zappay? A Zappay é a empresa que vai facilitar a tua vida no momento de regularizar as questões do teu veículo. IPVA, licenciamento, multa. Vai no aplicativo que é de graça, velho. E como a dupla não te deixa mal, usa o nosso cupom ADUPLA25. Lá pela Zappay tu pode pagar pelo cartão de crédito, as questões do teu carro, da tua moto, do teu caminhão. E com o nosso cupom você ganha 25% de desconto nas taxas para parcelarem até 12 vezes. Zappay, parceira do Adupla, pode ser a tua parceira também. O Grêmio está focado no clássico Grenal e isso não é novidade para ninguém. Depois de se classificar na Copa do Brasil, o discurso é Grenal. E as discussões são sobre Grenal. Existe no time do Grêmio uma posição que tem sido debatida, ainda mais depois da vitória sobre o Campinense, que é Vina ou Ferreira, o extrema pela esquerda quem será o escolhido por Renato. E esse debate, eu tenho acompanhado, ele se baseia muito em cima das questões físicas do Ferreira. E acho que aqui existe uma pequena injustiça. Ou talvez a falta ali do acompanhamento diário do treinamento. Que por vezes nem nós, setoristas, temos porque algumas atividades são fechadas. Mas conversando com as pessoas e acompanhando também as atividades lá no CT, eu posso dizer para vocês que Vina tem feito por merecer esta vaga. Não só pelo encaixe que ele teve nos dois jogos em que participou com o time titular do Grêmio. Estou excluindo aqui aquele jogo contra o São Luís de Juí em Juí. Vina encaixou. E no dia a dia, ele tem sido muito elogiado pela rápida adaptação. Ele é o tipo de atleta que desembarcou em Porto Alegre e se sentiu à vontade. Pelas parcerias, pela forma como interagiu com os companheiros e pelo encaixe no time. Vina, ele tem feito uma boa dupla com o Luizito Soares. Ele tem sido um bom parceiro para o Franco Cristaldo. E essa não é a minha avaliação. Essa é a avaliação do Grêmio. E é isso que faz do Vina hoje um jogador mais próximo da titularidade. Renato classificou o Vina como um segundo atacante, vindo pelo meio. E de alguma maneira, ele, Vina, tem conseguido ser isso. Mesmo jogando pelo lado esquerdo. Existe aqui uma adaptação ao sistema. Com o Reinaldo sendo uma peça muito importante e destacada internamente por conseguir cumprir aquela função pelo lado esquerdo. Eu sei, e você também sabe, que o Grêmio encarou dois adversários muito inferiores ao Internacional. Então o teste, o comparativo, ele é, né? Alguns níveis abaixo daquilo que o Tricolor vai encarar domingo na arena. Mas Vina tem agradado. E hoje é titular do Grêmio. E possivelmente será escolhido de novo pelo Renato domingo para o primeiro clássico de 2023 por virtudes próprias. Não por conta de uma defasagem do Ferreira. É óbvio que o momento do Ferreira contribui. Ferreira é um grande ponto de interrogação. Tanto físico quanto técnico. E Renato tem encontrado soluções para quebrar as linhas do adversário com os meias que gostam da bola. Além do Vina, eu falo de Cristaldo, de Bitelo, de Pepe e até mesmo do Luizito Soares, que tem sido uma peça muito importante na construção dentro deste sistema de jogo gremista. Vina é um cara do dia a dia, de muito trabalho e, repito, de muita adaptação. Fácil e ágil. Foi o que eu escutei. E era isso que eu queria passar para vocês, tá? A dúvida vai seguir? Possivelmente. Mas, pelos relatos, pelo bastidor, Vina é o grande titular. Na minha opinião, a dúvida é entre Vilhaçante, Carbajo e Pepe. Dos três, só jogam dois. Deixe o like, compartilhe o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê! Tchau, tchau!